DJ Pacheto DJ Rojinha é o homem DJ Rojinha é o homem É o homem da putaria Toda vez que você goza a mulher fico satisfeito Esse é meu objetivo e o trabalho tá sendo feito Aí mulher tu já subiu no meu conceito Eu fico contente quando tu goza a primeira Eu fico contente quando tu goza a primeira Te dou só linguadinha e tapa na cara e chupando peito É tapa na cara, tapa na bunda e chupando peito É tapar na cara, tapar na bunda e chupar no peito Quando ela passa no baile, geral chama ela de gostosa Quando ela passa no baile, geral chama ela de gostosa Que que ela é? Gostosa Ela passa se esfregando a bucetinha pros maloca E a loirinha? Gostosa E as morena? Gostosa Ela passa se esfregando a bucetinha pros maloca E a fuma da skank vem pro baile e me procura Bota aqui no doze do singa como De boné pra trás, de groque na cintura Ela vem roçando na minha picadura De boné pra trás, de groque na cintura Ela vem roçando na minha picadura Ela teme-se Fabinho porque ele é sempre escura Fica de cor, toma tapa na bunda, safada, pede tapa na cara Fica de cor, toma tapa na bunda, safada, pede tapa na cara Agora que eu tô pesado, elas querem atenção Agora que eu tô pesado, elas querem atenção Novinha bandida vai sarra no petão 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 DJ Rajin é o homem É o homem da putaria O cara que mais história é música na internet né